Ó, não liga pra minha subaca não, gente, eu não tenho vergonha de você subaca. Os tecidos aqui parecem de igreja, né? De Jesus, a roupa de Jesus. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. Eu me chamo Denise Mulatieri, espero que você goste do vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. E eu resolvi fazer um vlog agora, no final de semana. Eu ia gravar um vídeo pro canal hoje, mas acabou não dando muito certo. Então eu falei, ó, vou começar um vlog pra ter um conteúdo de vlog na semana que vem. Tá, estava eu em casa, limpando minha cozinha. E chegou uma caixinha da Farma Delivery, os recebidos aqui pra mim, tá? Eles me enviaram umas coisas e eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, gente, pra quem não conhece a Farma Delivery, ela é a nossa parceira, é uma farmácia online. Eles estão com a promoção agora, no mês de novembro. E eles me enviaram umas coisas aqui. Que é enterogermina, né? Contribui pro equilíbrio da flora intestinal. Mandaram bastante, gente, olha. Também mandaram esse suplemento vitamínico, de cálcio e vitamina D em comprimidos. E também me mandaram essa pasta de dente clareadora. E, gente, olha o tamanho dessa pasta de dente. Olha perto da minha mão, enorme. Gente, já estava tudo pronto pra mim gravar aqui um projeto super legal que eu tô fazendo com uma amiga. Que vocês vão saber, se você me acompanha lá no Instagram, você vai saber. Ó, a luz aqui, ó, a luz de trás. O fundo branco. Comprei o tecido branco. Aliás, comprei outros tecidos também pra fazer o fundo, né, dos vídeos do Instagram. Eu sempre uso um fundo. Só que não dá, gente. Olha esse cabelo, como tá oleoso. Gente, se vocês têm dicas, produtos que não deixem não, é que ajudam a controlar a oleosidade do cabelo, por favor, me avisam. Porque vai fazer um mês que eu parei de tomar o Ruacutan, gente, a exotretinoína. A minha pele tá hidratada de protetor, mas o cabelo, gente, tá um óleo puro, 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 gente. Sério, eu lavei ontem. Olha, e as pontas, onde eu faço luzes, ó, o cabelo em si não tá oleoso, né? Tá, eu até usei queratina, ele tá super macio. Tá, sim, porque eu deixo ele preso, né, que eu gosto desse efeito assim, né? Eu gosto de um cabelo mais volumoso, porque o meu cabelo mesmo, ele é bem pouquinho, gente. Olha, é muito pouquinho, tá? Então, eu sempre gosto de prender ele, assim, só que, gente, a parte do couro e da minha franja tá, tipo, mega oleosa. Sério, eu ia gravar um vídeo agora, né, esse projeto que eu falei, mas não vai dar. Eu vou ter que tomar um banho e lavar esse cabelo, gente. Não tem como eu gravar com o cabelo assim, ó. Gente, vamos fazer o pré-pull, então. Bom, eu tenho aqui esse potinho, ó, de pump, assim, pode ser aquelezinho spray, não tem problema. Ó, eu vou colocar água até a metade e no resto eu vou adicionar creme, vou mostrar pra vocês. Tenho vários cremes aqui de cabelo, da Scala, da Novex, esses cremes que são baratinhos, que são pra hidratação, né, mais condicionante. Então, hoje eu vou usar esse da Scala, que ele é de tangerina e gengibre. Esse potão é muito barato, gente. Muito e vem um quilo. Então, como que eu posso pôr aqui, que eu acho que é uma espátula... Tem uma lixa de unha aqui, gente, e eu vou adicionando aqui dentro, ó, pro meu creme. O pré-pull, ele tem que ser misturado na água, tá? Não é só o creme, é o creme um pouquinho diluído na água. Ó, gente, e ficou assim, né? Então, eu vou chafalhar pra misturar. Ó, tá vendo? Ficou misturado. E sai. E eu vou começar a passar no cabelo. Tem que ser no cabelo seco, tá? Comenta aí se vocês fazem o pré-pull. É pra usar antes do shampoo. Faz em casa e testa, e depois comenta aqui no meu próximo vídeo. É, nada mais é do que aplicar um pouco no cabelo antes de lavar, tá, gente? Não precisa deixar muito tempo. De 5 a 10 minutos já tá ótimo. Gente, eu só aplico o pré-pull nas pontas, tá? Não aplico no comprimento, porque... É, no comprimento é nas pontas. Não aplico na raiz, porque a minha raiz já é mega oleosa, né? Como eu comentei com vocês. Então, ó, essa água aqui dura bastante ainda, gente. Você pode ir fazendo, usando outros cremes também. Eu tô amando esse creme da linha da Novex, de maracujá com blueberry, né? Com mirtilo. Eu ganhei o shampoo, máscara de pentear e tudo mais. Tô gostando bastante dessa também. Agindo esses minutos, eu vou fazer uma máscara facial com vocês. Essa que eu escolhi é a da Ruby Rose. É uma máscara facial de chá verde. Promete revitalizar e proteger, tá? Pra deixar de 10 a 15 minutos. Então, vai dar o tempo certinho. Essa máscara aqui, a gente vende na lojinha. Eu resolvi pegar uma pra testar, né? Porque se a cliente pergunta, eu já sei se é boa ou não. E falar em lojinha, gente, nós temos com a lojinha na Shopee, tá? O frete é grátis, então aproveitem. E os produtos são bem baratinhos que eu vendo, tá? Gente, nada tão caro. Ó, a máscara é assim. Tá bem hidratante o conteúdo dela. Olha, gente, bem redondinho. Primeira vez que eu testo uma máscara da Ruby Rose, tá? Eu não testei ainda. Ai, que gelado. Ai, gente, tá muito gelado. Meu alongamento de cílios, gente. Pronto, gente. Eu vou ficar com essa máscara 15 minutos enquanto a Ju pré-pul. Vou dar uma limpada na areia das gatas, né? E depois eu volto. Nossa, o espaço pra boca é bem pequeno dessa máscara, hein? Gente, já deu os 15 minutos e eu vou tirar a máscara. Gente, ó. Bem hidratante a máscara. Eu gostei bastante. Dá um frescor na pele. Eu coloquei essa fronha do travesseiro porque ela tá suja. Na verdade, ela é da semana. Toda semana eu gosto de trocar a fronha do travesseiro. Por isso que eu peguei e coloquei aqui atrás pra não molhar a minha cabeceira. Agora eu vou tomar banho. E, ó, gente. Acho que eu devia ter feito a máscara depois do banho, né? Porque vai tirar tudo. Gente, tomei banho. E agora eu vou usar essa amostrinha da Natura Todo Dia que eu ganhei da Laís. É um creme hidratante para o corpo, tá, gente? Sempre gosto de passar creme depois que eu tomo banho. Eu tô aqui no meu quarto, a luz tá meio escura. Me perdoem. Gente, eu tô com um fundinho de dor de cabeça. Ai, acho que tão ruim. Vou espremer bem, ó, pra sair tudo já. Opa, tá aqui no meu braço. Tudo aí eu vou espalhando no resto do corpo. É de avelã e cassis. O que é cassis eu não sei. Gente, agora eu vou usar o creme de pentear. Esse daqui é da linha Soul, da Natura. É uma manhã que eu gosto muito. Minha mãe que me deu esse daqui. É creme para pentear para cabelos secos e ressecados. Tá? Ele dá nutrição e força. E vem nessa embalagem assim. Então eu acho super legal. Ó, eu coloco, gente. Como meu cabelo é pouco, eu coloco bem pouquinho. Tipo isso. Eu tô gostando muito de usar creme pra pentear. Porque meu cabelo tá bem, assim, ressecado por conta do loiro e tudo mais, né? Porque eu fiz mechas e tudo mais. Agora sim. Ainda não tá tão retinho, né? Mas... Eu tenho a minha escova de cabelo, que é daquelas raquete. Mas eu não achei no meio da minha bagunça. E eu quero deixar ele secar natural, tá? Por isso que eu já apliquei o creme de pentear pra dar uma segurada no frizz. Gente, eu tô gostando muito desse desodorante aqui. Desse estilo de desodorante da Natura. Que é um desodorante assim, ó. É um Rolom diferente. Ou não é um Rolom. Ele é em creme, ó. E é assim. Eu mostrei em vídeos de comprinhas esse daqui, ó. Que, inclusive, eu comprei da Laís. Eu paguei R$19,90. Nesse também R$19,90. Se você comprar dois, cada um sai por R$15. É bem barato. Só que esse daqui é de manga e água de coco. Só que ele acabou. Mostrei no vídeo de recebidos, acho. Do canal, aqui no canal. Eu sei que eu mostrei aqui no canal. E aí eu comprei esse daqui. De erva doce. Na verdade, era de flor de liça. Só que a Laís me mandou de erva doce sem querer. Mas já encomendei com ela de flor de liça também. Então ele é assim, ó. E é em creme, tá vendo? Ó, não liga pra minha subaca não, gente. Eu não tenho vergonha de você subar. Caiu. Ó, eu passo bastantão mesmo, gente. Pra não feder, sabe? Por isso que eu acabo sempre com ele, sabe? Gente, no rosto, pra hidratar. Olha meu rosto, como ele tá. Sem hidratante, sem nada, tá? Ela vem e tem que pentear meus cílios. Ó, vou usar o Bepantol. Olha o jeito que tá o meu Bepantol, gente. Ó. Vou esmagar aqui. O ideal é usar mais hidratante, tá, gente? Mas esse daqui foi pro belelhão. Eu tenho que pegar o outro lá no meu quarto. Mas eu gosto muito do Bepantol, sabe? Do cheiro, ai. Agora eu acho que eu vou tirar essa lente. Que tá me dando um pouquinho de dói de cabeça, gente. Pra vocês terem ideia. Gente, agora eu vou fazer minhas unhas, tá? Ó, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Mas o esmalte que eu vou usar é esse daqui, da Colortrend. E o amanecedor de cutícula que eu gosto é esse daqui, ó. Né? Eu nem sei se ele tá na validade ainda, gente. Ó, tá na validade. Mas não vai durar nada, porque... Olha, já tá acabando, já. Eu não sei se ele tá na validade ainda, gente. Eu não sei se ele tá na validade ainda, gente. So, tell me how's it feel, yeah. Agora eu vou esperar secar. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Nossa, hoje eu passei muito mal de madrugada, gente. Muito mal. Ai, meu cabelo. Passei muito mal. Sorte que eu acordei e tomei o remédio logo. E agora eu tô melhor, mas... E agora eu tô com a cabeça muito pesada. Eu tenho crise de enxaqueca. E eu fui dormir com esse lado inteiro doendo. Cabeça, fundo de olho. Cabeça, fundo de olho. Ai, hoje, bem cedinho, eu acordei de tanta dor desse lado aqui. E também, fundo de olho, muita dor, muita dor. Ah, já lancei tudo. Nossa. Tomei banho mega cedo, porque eu acho que o banho ajuda muito a aliviar as minhas dores. E agora eu tô melhor. Graças a Deus, tô indo pra Tapiraí, né? Que hoje é dia de igreja, de ver os meus pais, meus sogros. Então, eu tô indo pra lá. Não tô maquiada ainda. Tô levando as maquiagens. E se der vontade, eu me maquio. E se não der também, eu vou ficar sem maquiagem. Porque, ai, eu tô levando os potinhos da minha mãe e da minha sogra aqui. Sempre eu deixo acumular aqui em casa. Eu acabo esquecendo de levar. E um rádio que era da minha avó. Vou devolver pro meu pai, porque a gente não tá usando. E meu pai vai precisar usar aí. E é isso, então, galera. Até daqui a pouco. Gente do céu! O que era aquela fila daquele correio? Sério, tinha mais de... Eu tinha umas... Eu era o número 26... Não, eu era o número 65. E eu cheguei lá, tava no número 26. Tinha muita gente na minha fila, gente. Eu ia comprar o milkshake depois lá no shopping. Acabei não comprando nada. Vim pra casa, porque... Eu tava cansada de ficar de pé lá na fila. Gente, ó, esse vlog foi isso, tá? Um vlog bem bagunçado. Só pra vocês... Só pra gravar pra vocês se vocês gostam do dia a dia, tá? E é isso, então. Vamos ver os tecidos aqui. Parece de igreja, né? De Jesus. A roupa de Jesus. Mas é... Porque... Eu tava fazendo um cenário pro Natal, lá, pra tirar umas fotos pra um sorteio. Inclusive, tava rolando sorteio de um chocotone, de um kit de maquiagem. Lá no meu Instagram, arroba denismolachelli. Leia as regras, se atentem as regras. Então, é isso, então, meus amores. Um beijo pra vocês. Uma ótima semana. Vou encerrando esse vlog aqui na segunda-feira. Porque amanhã já vou produzir outros conteúdos aqui pra vocês, tá? Então é isso. Tchau, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.